Olá, QMP do Rakdoscast, jogando The Samut novamente. É um Commander Nya, bem interessante contra um 5-color golos. Ah, essa mão eu vou ocupar. Eu tô no draw, eu tenho ramps aqui, né? Eu tenho a birds e tenho um ramp aqui. Ok, duas cartas, dois terrenos virados. Vamos ver o que a gente compra. Dependendo do que a gente comprar, eu baixo a birds ou eu baixo isso. Ok. Vou baixar o Guildgate. Sem pressa. Porque se eu baixo isso aqui, tomo dois, baixo isso aqui agora, no segundo turno não é certeza que eu consigo virar e aí eu não faço nada. Isso aqui é legal. Destrói artefatos, o que é bem relevante, né? O oponente tá humilde. Ok, não vai fazer nada. Eu vou baixar birds e bubbles? Acho que sim. Vamos dar um yes aqui. Baixar a birds primeiro. E logo depois a Wayfair's Bubble. Nós precisamos muito comprar terrenos agora, né? Porque a nossa mãe está bem pesada. Esse deck aqui é meio que good stuff, um deck de bichos, né? Ele mata bastante com a Samut, inclusive. Tem aquele sonho de baixar Eldrazi Conscription na Samut também, que é muito mancada, né? Ela fica 13 barra 15 golpe duplo. E atropelar. E aniquilador 2. Workshop de Misha vai baixar o Goulos. O Goulos não é um bom alvo para ficar destruindo com isso, embora eu dê 5 de dano a cada vez, né? Hum, isso é interessante. Se ele não conseguir se livrar desse cara aqui... Interessante. Se eu comprar terreno eu posso baixar isso aqui e Skull Clump solta. Se eu não comprar terreno eu posso... Que horror. Que horror de mal. Hum, eu acho que eu vou rampar e baixar Skull Clump apenas, então... É, baixar Skull Clump solta. Eu poderia sacrificar birds para tentar comprar terreno, mas... Não, acho que... Eu tenho ramp, né? Então não preciso pensar nisso. Ele baixou Cloud Post. O Ioso daqui dele parece ser mais incolor do que colorido. Normalmente você quer tirar valor dessa habilidade, né? Tá, duas manas. Farsic, ó. Vai buscar um Fixing aí. Talvez um de duas cores que ele ainda não pode gerar, né? Tipo azul e preto, vermelho e azul. Ok, azul e verde. Base verde daqui dele, então. Três para jogar artefato. O que ele vai jogar? Tá pagando. Ok. Ah, ele paga duas para copiar a habilidade ativada. Ok. Por enquanto ele tem a habilidade ativada do Gulus. Ainda falta, né? Isso aqui só pode castar artefato. Nem serve para pagar habilidades ativadas de artefatos. Vamos rampar. Que cor nós vamos pegar? Verde, né? Verde é a cor mais relevante para mim mesmo. Vou pegar uma maninha verde aí. Ele tá com uma maninha, acho que não tem o que fazer, né? É. Isso aí. Ai, oráculo me ajuda, vai. Vamos lá. Continuar zicando assim fica difícil. Tá bom, vamos passar o turno, velho. Sem terreno no topo ainda. Espadas em arados é interessante. Eu não gosto de dar removal no golo. A não ser que seja algo repetitivo, assim. Aí fica legal. Ranger's Path, ele coloca duas florestas em jogo viradas. Então deve ser dois dual lands ou shock lands, né? Acho que agora sim chega as outras cores. Galt Temple Garden é uma e Overgrowth também é a outra. Falta a mana vermelha. Mas ele tá bem em base verde aqui nesse deck, né? Deve ser um deck de ramp. E tá passando. Muito bem. Ae, veio terreno. Mimic Vat. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Vamos baixar o nosso Via Chino. Porque tem alguns alvos bons, né? Como a Rings of Bright Heart. Com as manas que eu tenho aqui eu poderia fazer o quê? Nada, né? Nem a Samut eu jogo. Eu não vou também jogar Skull Camp em nada. Eu vou guardar as espadas em arados. Ele consegue ativar o golos? É, se eu for usar as espadas em arados tem que ser agora, na verdade. Pra ele não ativar o golos. Eu acho que eu vou fazer isso, inclusive. Talvez ele seja um deck focado em Plunina Alta, né? Não sei. Ele consegue recastar facilmente e filtrar o deck dele. Tudo bem. Eu vou dar um jeito já. Nele. Isso aqui é habilidade ativada. Tá bom. Então ele não pode copiar o desencadeado do golos entrando em campo de batalha. Isso aqui pode ser interessante. Uff. Agora ferrou de vez. Eu vou comprar o Mimic Vat ainda. Ele ainda vai baixar o golos? Não. Vamos lá para o Escalveitor. Não tem nada para voltar. Beleza. Deixa eu comprar uma carta inútil agora. Ok. Eu não vou pegar o Mimic Vat não. Eu vou passar e buscar algum Mana Dork aí no passe. Né? Mas acho que esse jogo eu perco já. Quero saber o que esse deck de golos faz além de rampar, gente. Por enquanto nenhum Fatland para combar com isso. Tá. É golos, né? Que você vai baixar. É, deve ser. E vão sobrar o quê? Quatro Manas. Tá. Beleza. Aí ele rampa de novo. Vamos ver se ele pega um Olho de Uguin ou alguma coisa agora que já denuncia o que vem pela frente, né? Se ele pegar mais um terreno básico... Pfff. Olha lá. Tá bom. Ele tem Domain já. Já completou todas as coisas. Tá? Pode atacar. Tudo bem. O que é? Comba? Good stuff? Planning out? O que que ele tá rampando tanto? Vamos jogar Chord of Calling. Verde. Verde. E 1. Isso. Vamos buscar. O que que eu tenho aqui de bom? Todos fazem a mesma coisa. Avus de Lanoir. Olha, o Drys of Conscription. Pena que falta muito a mana. O que que eu tenho agora disponível? Só mute apenas, né? Vou baixar isso aqui solto. Não. Samute é melhor. Eu vou passar o turno porque Samute tem Flash. E... O que eu preciso fazer? Rezar pra comprar... Terrenos direto? Ou uma carta que rampa? Pra fazer o combinho aqui, né? Foi uma bola cantada aí. Mas o oponente tá muito na frente já. Agora ele vai usar a habilidade do golo Z Copiar. Ele vai exilar as cartas. Vamos ver o que ele vai exilar. Vamos lá. Resolve. Duas vezes vai entregar a habilidade. Ele pode jogar todas, né? É... Sem pagar os custos de mana. Então... Acho que eu não preciso dessa janela aberta aqui, né? A primeira habilidade... Ele tem... Ele coloca terrenos do cemitério em jogo virados. É... É bem redundante, na verdade. E a segunda é Land Tax e... Nada. Ok. Eu dei sorte então, né? Não veio nada muito relevante, não. São coisas inúteis. Tá bom? Vou deixar todas elas resolverem. Ele tá colocando terrenos. Isso aqui ele pode jogar, né? Então vai... Vai acabar sendo exilado mesmo. Isso aqui também ele casta, mas não adianta. Ele casta pra ter carta no cemitério, porque... Senão teria que ser exilado. É até o seu turno, é isso? Ah... Ah, é. É esse turno. Ele tá atacando, então vamos lá. Branca... Vermelha... Verde... Ele deve ter esquecido que eu tenho flash. Agora sim eu bloqueio. Pá. Pá. Isso aí. E deu certo. Ah, Samut equipada com Skull Camp é um clock, né? 8 de dano por turno. É, não veio de novo o que eu queria. Ah... Eu posso usar o que? Ah... Rampar e baixar Mimic Vat. Ou... Equipar isso aqui e rampar. Hum... Ele vai bloquear? Acho que ele não vai bloquear. Ele quer tirar mais valor da Samut. E esse 1 de dano pode fazer diferença, sim. Como é que passa a Mute? Eu troco com o Goulos, né? Hum... Agora eu não sei se eu quero fazer isso. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu deveria ter pensado melhor, mas... Eu preciso comprar terrenos. Não adianta. Vamos adiantar a Isodraus. Fazer o Land Drop. Fiz o Land Drop. Hum... Isso é interessante. Na sétima mana apenas, né? Tá. Vamos ver o que acontece quando eu ataco. Ah... Que tipo de mana eu preciso? Branca, vermelha... Tenho o quê? Duas santas vermelhas, duas brancas. Ah... Tudo faz, então. Vou pegar uma branca. Vamos atacar. Ela tem Vigilância. Ímpeto. Dá ímpeto pros meus bichos. Ele vai tomar. Beleza. Eu vou equipar de qualquer jeito. Agora tem uma avenida, né? Próximo turno é comprar o quê? Um... Um terreno pra rampar mais uma vez. E aí, Eldrace Conscription no turno seguinte. Aí dá pra ganhar, né? Eldrace Conscription dá mais 10, mais 10 atropelar e aniquilador 2. Difícil ele ter defesa pra tudo isso. Ele já tomou 6 de dano de comandante, inclusive. Ele vai fazer a mesma jogada, né? Vai tentar abusar da habilidade do golos. Acho que a... A chance de ele... De ele ativar duas vezes e não encontrar nada tá diminuindo cada vez mais, né? Eu tive muita sorte no turno passado. Vamos lá. Primeira vez. Ok. Atingiu um plano em alta. E o Lamog. Hum... É GG, né? Ele vai castar o Lamog sem pagar o custo. Vai castar uma Nice. E a outra é... Ok. Corsair. E... Ramp. Tudo bem. Tem isso aqui no topo, que também rampa, né? E faz ficha. O que que ele vai destruir com esse Lamog aqui? Se esse Lamog atacar uma vez, eu não tenho mais chance. Então acho que eu vou precisar mandar essa multi pro cemitério pra poder comprar duas cartas e encontrar alguma coisa que lida com esse Lamog. Ok. Ok. Vai rampar mais. Essa Nice, ela transforma um bicho em um Land em 4-4. Forever, né? Ahn... Ok. Ela demora pra altar e ela desvia o terreno. Ele vai destruir essa multi. Então vamos mandar pra... Cadê? Aqui. Pronto. Ela vai ser destruída mesmo. Porque eu preciso comprar duas cartas. Nelas tem que ter alguma resposta pra esse Solamog. Não posso deixar ele ter aniquilador, não. Não comprei, né? Só que veio um pouco tarde, né? Devia ter vindo no começo. É... Por enquanto não tem resposta. Eu gastei espadas em arados, né? Seria uma boa resposta pra ele. Infelizmente essa Zika pegou. Olha que terninho bonito. Ok. Desvira a floresta e copia a habilidade. Olha que combo legal. Então ele tem mais mágica pra fazer? Ou ele quer ativar novamente a habilidade? É... Copiando a habilidade ele vai conseguir ativar novamente o Gulus, né? Ele vai chegar oito manos. Com oito manos ele consegue pagar, não. Ele precisa de uma a mais. Acho que ele não tinha uma a mais sobrando. Se ele tinha, ele vai copiar, inclusive, né? Não, ele vai baixar o Jace. Ok. Vai olhar o meu topo? Ou vai comprar cartas? Vai olhar o meu topo? Ah, é GG então. Não, não é GG não. Porque mesmo que ele... Vamos ver se ele deixa no fundo. Gamelog. Vamos ver. Ele vai olhar duas vezes. Tem que torcer pra ele jogar duas pro fundo, né? Se ele deixar qualquer coisa no topo. Na primeira habilidade... Ele coloca no topo. E na segunda também vai deixar no topo. Ok. Mesmo que seja terreno eu não tenho chance, então. Tem como eu comprar carta? Aqui... Não. Isso aqui não compra carta. Isso aqui embaralha o deck. É, comprei um mir. Bom, GG, né? Foi destruído pelo deck de golos aí com a minha zika também. Mas é interessante ver como... Quando você não interage, né? O que esse deck é capaz de fazer com o começo explosivo. Com o workshop de Mishra também. É um deck que precisa... Você precisa ter resposta, né? Ou precisa ser ainda mais rápido que ele. Mas é isso. Até a próxima. Falou.